Música Olá, muito bom dia pra você que vai acompanhar a partir de agora aqui na telinha da TV em Tempo 6 horas de notícias e olha tem muita coisa boa, inclusive tem resultado de promoção Mariana Rocha Resultado de promoção, sorteio de ingresso diária VIP, hein Juliano, né? Olha só De pista não, pro show do Pixote que acontece amanhã lá no Copacabana Tem entrevista especial com o Café da Manhã, maravilhoso hoje, porque é sexta-feira, né Ju? É sexta-feira, sextou aqui no 6 horas Sextou Olha, tem muita coisa boa, mas é claro que tem as polêmicas também, tem os assuntos sérios E a gente preparou muita coisa pro pessoal de casa, né Mari? Com certeza, a minha chapeama já tá nas ruas desde as primeiras horas da manhã Pra trazer informações ao vivo pra gente, pra você começar essa sexta-feira Sempre com no 6 horas notícias, muito bem informado, né? É isso aí, olha só alguns dos destaques de hoje Duas pessoas foram mortas a tiros ontem à noite na zona sul da capital As mortes ocorreram no intervalo de menos de uma hora Em um dos casos, a pessoa foi vítima de uma emboscada Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos de idade Foi em Petrópolis, na zona sul da capital Em Iranduba, a criança é estuprada por um amigo da família Traficantes que comandavam a venda de entorpecentes na zona oeste foram presos A quadrilha também matava integrantes de facções rivais Com ordem vinda de dentro do presídio Motoristas de aplicativo protestaram na capital contra o reajuste dos combustíveis nos postos Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o TDAH Um transtorno que não tem cura, mas pode ser tratado E se muito mais você vê no 6 horas notícias dessa sexta-feira Que tá só começando Muito bom dia pra você, seja bem-vindo ao 6 horas notícias A gente já vai falar de tiroteio Porque o que tinha acontecido aqui na cidade de Manaus Duas pessoas foram mortas a tiros ontem à noite na zona sul da cidade As mortes ocorreram no intervalo de menos de uma hora Em um dos casos, a pessoa foi vítima de uma emboscada As câmeras de segurança deste galpão Registraram o momento em que Patrick Wayne Oliveira dos Santos De 34 anos, foi executado a tiros por criminosos no Petrópolis, zona sul de Manaus A vítima conduzia a sua motocicleta aqui na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez Quando foi fechada aqui no cruzamento da rua Dois ocupantes de dois veículos desceram e já foram em direção ao rapaz Atiraram diversas vezes Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima Era uma arma calibre 12 Segundo a perícia criminal, foram usados pelo menos dois tipos de armamentos no crime Um de grosso calibre, tipo escopeta E uma arma curta, no caso pistola 9mm Quatro tiros acertaram o homem na região do abdômen, tórax, costas e cabeça Conversamos com familiares e com alguns populares Já temos algumas informações E vamos repassar para as equipes de investigação Para dar continuidade e tentar chegar à autoria do crime Quase que simultaneamente, em outro bairro da zona sul A equipe da delegacia de homicídios foi acionada para mais uma execução O outro homicídio aconteceu aqui, na esquina das ruas Dona Mimi e também São Luís No Morro da Liberdade A vítima passava aqui por essa calçada Quando ocupantes em um carro de modelo e placas não identificados se aproximaram E dispararam diversas vezes contra o rapaz, que morreu na hora Assim como no primeiro caso da noite, o crime também foi registrado por esta câmera de segurança de um comércio O rapaz não era conhecido no local O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento da família A polícia investiga os dois casos E olha, daqui a pouco a gente vai continuar falando aí das ocorrências policiais Porque agora eu vou trazer um assunto para você de casa Porque olha só, presta atenção nessa história Em conversas pela internet, um aluno de 19 anos de uma escola estadual aqui de Manaus Ele falou aí que planejava fazer um massacre dentro da instituição de ensino Ele pensou em tudo, armas de grosso calibre e até mesmo como seria a fuga dele da escola A direção da escola tomou conhecimento sobre esse caso e ele foi acabar parando na polícia O jovem, identificado como Pedro Henrique, revelou a um amigo que planejava o massacre na escola O diálogo em aplicativo de mensagens é assustador Em meio às conversas, ele afirma ter um mapa do prédio para executar o plano e fugir ileso Ainda apresenta fotos de armas de grosso calibre O jovem de 19 anos é aluno do terceiro ano do ensino médio desta escola na zona oeste de Manaus Por aqui, professores e alunos estão com medo do que pode acontecer Com medo, todos nós ficamos, inclusive alguns alunos falaram para não ir hoje por conta disso Mas a gente veio, né? As escolas não são seguras, nossa sociedade, as ruas não são seguras A gente fica assim com muito medo A gente não sabe até que ponto é brincadeira, é verdade Um amigo de Pedro Henrique mostrou a cópia das conversas a um professor Que imediatamente alertou a direção da escola Segundo os professores, a Seduc já sabia das ameaças há duas semanas, mas não tomou providências Então eles se juntaram e vieram até o 21º Distrito Integrado de Polícia Para registrar boletim de ocorrência Nós recorremos a quem era de direito para tentar resolver E foi nos dada a promessa de que a polícia seria contatada pelo Distrito E isso não aconteceu, então por isso resolvemos vir aqui ao Distrito A polícia vai abrir um inquérito para apurar o caso Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informa que os alunos envolvidos na troca de mensagens Foram suspensos pelo resto da semana e estão recebendo apoio da coordenação psicossocial As aulas seguem normalmente com estudantes e professores sendo orientados pela coordenadoria regional Não é a primeira vez que estudantes ameaçam atacar escolas estaduais em Manaus Em março, um adolescente de 17 anos revelou a intenção de cometer uma chacina no Instituto de Educação do Amazonas Ele se inspirava em caso semelhante ocorrido no município paulista de Suzano Onde dois homens mataram dez estudantes e deixaram outras pessoas feridas Realmente, esse daí é um caso muito preocupante Os professores ficaram ali apreensivos, por quê? Porque, infelizmente, a Secretaria de Educação não tomou logo uma providência A Secretaria foi consultada pela equipe de mestres de professores da unidade de ensino Como a unidade não foi atendida pela Seduc, os professores se viram na obrigação de procurar uma delegacia Com medo, é claro que o pior pudesse acontecer, para registrar o boletim de ocorrência Só agora, depois que o caso tomou proporções, saiu na mídia, nos jornais É que a Secretaria está tomando algumas providências e até assistência psicológica a esses professores Que, é claro, ficaram com medo E os pais também, imagina os pais, você tendo um filho, sabendo que ali o filho chega em casa Olha mãe, pode ter um massacre na escola, está tendo ameaça de massacre na escola É claro que os pais vão ficar preocupados Mas aí agora a Seduc está dando assistência tanto a esses alunos quanto aos professores Mas deveria ter sido feita essa assistência logo no início Tanto que os professores tiveram que procurar a polícia Traficantes que comandavam a venda de entorpecentes na zona oeste de Manaus foram presos Além de distribuir as drogas, a quadrilha também matava integrantes de facções rivais E a ordem vinha de presídios lá de fora, daqui do Amazonas Olha só essa reportagem Os integrantes da quadrilha foram presos na última quarta-feira nos bairros Liro do Vale e Nova Esperança Suspeitos de participar de uma organização criminosa que comandava o tráfico naquela região O líder do grupo, segundo a polícia, é Celso Alves dos Santos, conhecido como Amarelo Ele já cumpre pena em um presídio da capital e dava as ordens de dentro da cadeia Segundo informações da polícia, a organização criminosa vinha sendo investigada desde maio deste ano O grupo agia de forma organizada, eles recebiam os entorpecentes, embalavam E em seguida distribuíam nas bocas de fumo aqui da capital Nós passamos a observar como se desenvolvia a venda de drogas Ou seja, como chegava, quem chegava, quem distribuía E a quem era aquele responsável por vender ao usuário final Normalmente a polícia alcança só aquela pessoa que faz a venda final Isso aí é errado, porque nós temos que ver quem entregou a droga para ele Então nós passamos a acompanhar o monitoramento As mulheres trabalhavam no grupo como gerentes do tráfico Para não levantar suspeita da polícia Além da distribuição de drogas, a quadrilha também matava desafetos de facções rivais Anderson Felipe, o careca, por exemplo, já tem envolvimento em diversos homicídios E tentativas de homicídios na cidade Ele teria fugido para Fortaleza, onde foi preso As sete pessoas foram indiciadas por organização criminosa e tráfico de drogas Careca e Amarelo vão responder também por homicídio e tentativa de homicídio Pois é, entre eles aí tem presos de alta periculosidade Mais um caso aí de briga entre as facções rivais Um trio suspeito de roubar veículos aqui em Manaus também foi preso Eles eram aí envolvidos com tráfico de drogas Dois dos criminosos ainda tentaram fugir para o estado do Pará Adam Espinheiro e Antônio José Queiroz foram presos na madrugada da última quarta-feira Em um flutuante em Manacapuru, quando planejavam fugir para o estado do Pará Já Marcos Vitor Souza foi detido no conjunto Ouro Verde no Coroado, zona leste de Manaus Foi ele que informou a polícia onde os compassas estavam Essa uma ação foi em decorrência do desdobramento da prisão que aconteceu na semana passada Do Yuri Frazão O Marcos é o cunhado do Yuri Frazão e durante as diligências tomamos conhecimento De que parte dessa quadrilha iria se refugiar lá para o município de Belém no Pará E outra parte estaria se deslocando para a região da zona rural de Manacapuru Com eles foram apreendidos três carros com restrição de roubo Armas e um caderno com anotações na movimentação de 70 mil reais relacionado à venda de drogas Adams é apontado como líder do tráfico no conjunto Ouro Verde Há pouco tempo o Adams teria participado do assassinato do traficante Andrinho E o chefe de todos eles daquela região que hoje se encontra subordinado hierarquicamente ao velhinho Determinou que o Adams viesse a comandar aquela região Haja vista que estava havendo aí um débito relacionado ao tráfico de drogas As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa Adams e Antônio ainda vão responder por porte de arma de fogo de uso restrito E olha, daqui a pouco a gente vai continuar falando aí sobre as ocorrências policiais Porque agora eu vou chamar a Mariana Rocha para a gente passar o bloco e tirar aquela foto com vocês de casa Porque olha só, já estou com os ingressos, Mariana, aqui na mão Você vai ficar com um, eu vou ficar com o outro Para a gente tirar a foto com o pessoal de casa já com o ingresso na mão Olha, Ju, eu quero lembrar, eu falei que o show é amanhã O show é hoje, viu gente? É hoje, dia 12 de julho, sexta-feira, lá no Copacabana Área VIP para você Área VIP, gente Seis horas é assim, é só na área VIP, né Ju? Só na área VIP, seis horas bombando E olha, você vai tirar a foto agora com a gente Porque para levar esse ingresso aí para a sua casa Esse par de ingressos, na verdade Você tem que tirar a foto com a gente E mandar para esse WhatsApp aqui que aparece no seu vídeo Quem mandar o WhatsApp já está concorrendo E quem mandou desde segunda-feira também está concorrendo, né? Todo mundo está concorrendo que mandou aí a foto com a gente Para concorrer aí a esse ingresso do Pixote, né? Muito legal esse show E eu vou me preparar para tirar essa foto porque eu quero dar esse ingresso para você hoje Vai, Ricardinho, bora tirar com o ingresso na mão Vai lá Aí Primeira foto Bora tirar mais uma? Bora Manda agora para você levar esse ingresso aí para a sua casa Olha, a gente agora vai com imagens ao vivo Para a gente passar esse bloco na sequência Tem mais notícias ao vivo para você aqui na tela do 6 horas Não sai daí que a gente volta já Bora e vai Música Música Legenda Adriana Zanotto